Música Senhoras, senhores, bom dia. É com satisfação que a Universidade Estadual de Campinas recebe a todos para a cerimônia de abertura do segundo Fórum Ensino Médio Público no Brasil Os Desafios no Ensino de Ciências que é organizado pelo Fórum Pensamento Estratégico da Unicamp A formação de nossos jovens no ensino médio tem sido uma preocupação constante do Fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp Os desafios enfrentados pelas escolas públicas são inúmeros A falta de professores, a precariedade da infraestrutura as defasagens de formação que muitos alunos trazem dos anos anteriores e assim por diante Para agravar a situação, na área de ciências no ensino médio profissionais recém-formados acabam optando por atividades diferentes da licenciatura Obrigando o governo a adaptar docentes de outras áreas para lecionar Química, Física, Matemática ou Biologia Dados do Ministério da Educação mostram que em 2007 apenas 9% dos docentes de Física tinham habilitação na área em que lecionavam Em Química, apenas 13% deles eram licenciados nessa disciplina no ensino médio Nessas áreas, a carência de professores qualificados cria barreiras quase intransponíveis Ainda assim, histórias de sucesso existem e merecem ser analisadas com atenção O Fórum pretende também levantar outras questões relevantes Entre elas, as Olimpíadas de Ciências como estímulo à aprendizagem e o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem como ferramenta para fomentar o conhecimento interdisciplinar O Grupo de Estudos em Educação do Penses reúne hoje, neste Fórum alguns dos principais atores interessados em fazer uma análise crítica do ensino médio público no Brasil e promover uma reflexão sobre caminhos e ações que possibilitem uma mudança nesse quadro Para compor a mesa de abertura deste Fórum convidamos Professor Doutor Júlio César Adler Neto Coordenador do Fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp Professor Doutor Luiz Alberto Rocha de Lira Coordenador-Geral de Programas e Cursos em Educação à Distância da Diretoria de Educação à Distância Dedes Capes Professora Doutora Elisabeth Balbachevski Membro do Grupo de Estudos em Educação do Pensius Unicamp e do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas da Universidade de São Paulo Solicitamos às autoridades que se acomodem, por gentileza Agradecemos, então, neste momento a presença também dos professores, funcionários alunos da Unicamp e demais convidados Convidamos para fazer uso da palavra Professora Doutora Elisabeth Balbachevski Membro do Grupo de Estudos em Educação do Pensius e Organizadora As boas-vindas para todos que vão participar hoje desse debate Esse debate, eu creio que é muito importante para a Universidade Pública A Universidade Pública A Unicamp, em particular, a partir desse Com essa iniciativa busca estabelecer relações mais solidárias e mais horizontais com os outros níveis de ensino público em São Paulo e, em particular, também em Campinas Eu acho que essa atividade, essa relação, ela é muito importante A universidade precisa aprender antes de mais nada com os nossos colegas que enfrentam os desafios de ensinar a nossa juventude trazer à nossa juventude o conhecimento que ela precisa para enfrentar os desafios que a própria globalização coloca para a nossa sociedade Eu não estou falando nenhuma novidade não estou trazendo nenhuma história nova quando eu aponto o fato de que o processo de globalização ele tem uma face extremamente perversa que é a desorganização do mundo do trabalho A única maneira que nós temos de contribuir para contrarrestar essa tendência é aumentar a competência e a capacidade de trabalho do nosso povo A única maneira de nós continuarmos dando sustentabilidade para os processos que contribuem para um aumento da igualdade social e econômica no Brasil é ampliando e aumentando e qualificando a nossa população E a educação, evidentemente, é um ponto central nesse processo E, para que isso ocorra, é preciso que a universidade principalmente a universidade pública as escolas de primeiro e de segundo grau o ensino médio, o ensino fundamental trabalhem juntos no sentido de criar um ambiente de aprendizagem e de fortalecimento das competências dos nossos jovens Eu acho que mais do que isso nós temos pela frente um desafio de qualificar de uma maneira rápida e substantiva a população brasileira O Brasil não pode mais ter como estratégia nós sabemos disso não pode porque é socialmente injusto e não pode porque não está mais ao nosso alcance ter como estratégia se desenvolver tendo como base uma competitividade que é gerada pela baixa qualificação da mão de obra e, portanto, por uma mão de obra barata A mão de obra barata o Brasil não tem mais uma mão de obra barata para começar porque outros países têm uma mão de obra muito mais barata do que a nossa E essa estratégia é uma estratégia extremamente perversa porque é uma estratégia de desenvolvimento que se baseia em um aprofundamento da desigualdade social Ora, se nós não queremos essa estratégia nós precisamos trabalhar juntos para desenvolver na nossa população as competências que ela precisa para aumentar a produtividade do trabalho e, portanto, sustentar um aumento continuado dos salários no Brasil Portanto, eu acho que é fundamental a universidade e eu acho que o Fórum sobre Ensino Médio o Fórum de Pensamento Estratégico ele dá um passo importante no sentido de trazer para dentro da universidade colegas que trabalham com o ensino médio e que vêm aqui transmitir para nós a experiência e o conhecimento que eles têm as inovações que eles desenvolvem no trabalho com esses jovens da escola pública que chegam na escola com uma série de dificuldades tanto pessoais como familiares, muitas vezes mas que recebem nessa escola o suporte que eles precisam para conseguir avançar esse é um dos principais objetivos do nosso Fórum trazer para dentro da universidade essa experiência essa experiência que nós não temos e que para nós avançarmos no sentido da contribuição da nossa universidade para o desenvolvimento da educação no Brasil é fundamental que a gente esteja aberto para receber essa experiência e aprender junto com esses nossos colegas e eu queria encerrar por aqui e agradecer a presença de todos principalmente a disponibilidade desses professores que vêm aqui dar o seu depoimento da experiência que eles têm no ensino, em sala de aula nas escolas públicas Obrigada Convidamos então o professor doutor Luiz Alberto Rocha de Lira coordenador geral de programas e cursos em educação à distância da diretoria de educação à distância Bom dia para todos e a todas aqui presentes dizer do prazer que é estar aqui com vocês nesse momento na oportunidade representando o diretor de educação à distância que não pôde estar doutor Jean Mark que assumiu recentemente e agradecer os colegas integrantes da mesa doutor Judo, professor Elisabeth que eu já conheço de algum tempo atrás não por ser questões de algumas experiências de alguns programas em que nós tivemos a oportunidade de atuar juntos no SPEC que era um programa de educação para ciências a gente atuava com financiamento e formação de professores e a oportunidade de estar aqui na Unicamp compartilhar com vocês as experiências conforme a professora colocou que isso é valioso para o campo acadêmico dentro da estrutura da universidade essas reflexões que são importantes e dizer que nós estamos aprendendo aqui também e vou aprender um pouco mais considerando que a CAPES a partir de 2012 entrou fortemente na educação básica na formação de professores e nós estamos lá cuidando um pouco da política da formação nesse Brasil enorme vocês conhecem com muitas diversidades e tentar na parte da tarde passar para vocês uma parte da nossa atividade lá à frente da coordenação geral de programas e cursos em ensino à distância e desejar sucesso ao evento e compartilhar com vocês esse grande momento aí muito obrigado convidamos neste momento professor doutor Júlio César Adler Neto coordenador do Fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp e também coordenador deste fórum bom dia a todos quero cumprimentar também o professor Luiz Lira e a Elisabeth que é a nossa coordenadora no assunto em primeiro lugar para quem não sabe eu gostaria de falar rapidamente o que é o Penses o Penses é um órgão ligado ao gabinete do reitor que ele tem como função promover discussões que contribuam para a formulação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da sociedade em todos os seus aspectos o objetivo vamos dizer assim do fórum de todos os fóruns que a gente já fez esse acho que é o sexto fórum é promover discussão quer dizer pegar assuntos que a gente julgue relevantes trazer esses assuntos a debate lógico que voltando à ideia que a gente ao fazer isso nós estamos aprofundando os assuntos e permitindo que eles sejam mais aclarados do ponto de vista de eventualmente aparecerem caminhos que possam ser seguidos para melhorar as questões em debate isso particularmente ocorre com relação a este fórum quer dizer a questão do ensino médio claramente o ensino médio é um gargalo no ensino brasileiro quer dizer os jovens eles acabam saindo do ensino médio público lógico que eu estou sempre falando do público mal formados e no fundo o que nós estamos cometendo é quase que um crime com esses jovens quer dizer eles não tem muito futuro estou falando em média agora quando a gente olha para esse quadro e aí conversando com a professora Beth a pergunta que nós fizemos dentro do primeiro fórum foi existem escolas que mesmo com toda a diversidade com todos os problemas que enfrentam conseguem um rendimento índices bem melhores que a média existem e foram essas escolas que a gente buscou no primeiro fórum trouxemos diretores de três escolas que falaram das suas experiências e essas experiências elas tiveram bastante pontos em comum e foram bastante enriquecedoras mostrando coisas que na minha época quer dizer quando eu fiz escola pública na minha época escola pública era boa em Ribeirão Preto colégio Otoniel Mota se alguém é de Ribeirão Preto ali na região central depois escola Vitor Meirelles estaduais no Vitor Meirelles aqui no barco de São Bernardo em Campinas eram escolas boas o que que tinham essas escolas essas escolas tinham bons professores tinham prédios limpos tinham respeito dos alunos para com o ambiente para com os professores quer dizer não tinha nenhum milagre mas tinham coisas que ocorriam em conjunto que a gente sabe que hoje se perdeu quer dizer quando a vira e mexe a gente vê notícias bastante desagradáveis de que professores foram desrespeitados às vezes até agredidos e tal quer dizer que é uma coisa que não combina com o ensino de jeito nenhum e ao trazer esses três professores esses três diretores que foram das escolas que hoje estão aqui também que é da escola João Lourenço Rodrigues aqui de Campinas da escola Tufique Julián de Carapicuiba e da escola Agostinho Brandão de Cocal dos Alves do Piauí então esses três diretores vieram aqui colocaram suas experiências e o que a gente percebeu que eles eram líderes que trabalhavam muito entendiam o papel social da escola que trouxeram os professores para junto deles para colaborar tanto na parte de ensino como na parte de gestão que eram bons gestores isso foi uma coisa que saltou disso quer dizer você fazer uma boa gestão quer dizer muitas vezes você não tem esses elementos mas você tem que se virar e fazer uma boa gestão quer dizer daí conseguiram trazer os pais para perto da escola e os alunos quer dizer então quando você traz todos esses atores a participarem mas principalmente os professores eu entendo você muda o ambiente e ao mudar o ambiente o que começou a acontecer que os alunos conseguiam entrar em faculdades aqueles da Carapiquíba lá tem Etex tinha uma chance de entrar quer dizer então os alunos perceberam que a escola lhes abriu um futuro foi essa assim a grande coisa interessante desse primeiro fórum quer dizer você não precisa fazer milagre para que isso ocorra você precisa de trabalho liderança uma série de coisas mas que as pessoas têm e você precisa valorizar quem está perto de você principalmente os professores então com esse enfoque no fórum de hoje a gente quer dizer continuando na mesma direção em vez de terem aqui diretores nós convidamos professores dessas mesmas três escolas experientes para falarem de suas experiências de vivência de sala de aula do que acontece aquele jogo importante ou não e são professores de disciplinas que apresentam alguma dificuldade que é física química matemática biologia então os professores vão aqui falar no primeiro fórum as suas experiências e a gente pretende com isso quer dizer lançar um olhar de que talvez a gente mudar a cara do ensino médio lógico isso pode ser propagado para outros níveis não precisa milagre mas precisa muito trabalho alguma coordenação gestão e valorizar o material humano que está na escola esse eu entendo que vamos dizer assim foi um olhar diferente que eu falei estou falando isso de uma forma menos sofisticada a Beth falou isso de uma forma um pouco mais elaborada mas no fundo nós falamos a mesma coisa nessas duas as falas iniciais e depois na outra outra mesa nós teremos discutir um pouquinho o ensino de ciências sempre pensando em que a área de ensino de ciências que é uma área vamos dizer assim um certo bicho papão aí nós podemos pensar em professores que vão ensinar ciências para as nossas crianças são mal formados e o que pode ser feito aí o Maurício está aqui o Maurício nosso colega no Instituto de Física tem feito trabalho nesse sentido vai falar sobre isso também o professor Luiz Lira vai falar sobre a questão da ensino à distância que é uma questão fundamental no país de dimensões continentais isso precisa ser discutido e essa ferramenta de fato nós temos que utilizá-la de uma forma cada vez mais intensa não há saída sobre isso então precisamos falar bem e a professora Maria Inês não sei se ela já chegou ou não vai falar sobre a questão do Enem que de fato é uma questão muito importante a ser discutida e isso é um impacto no ensino de física mas o Enem é lógico ele não precisa ser só com o ensino de física mas o Enem é um exame fundamental para eu entendo que seria um diagnóstico do ensino médio de como ele está sendo feito e entendo que isso cabe bastante aqui nesse fórum mas ou seja então eu entendo que a gente vai ter uma discussão e eu entendo que interessantes sobre assuntos relevantes e que o que for discutido aqui eu esqueci de falar devia ter falado no início a gente pretende tudo vai ser gravado filmado depois vai ser transcrito em linguagem o que foi falado e depois essa transcrição vai virar uma transcrição acadêmica e os palestrantes serão consultados sobre o texto esse texto será então depois transformado num caderno que nós vamos publicar então cada fórum vai ter um caderno aqui na Unicamp e a gente pretende que esses cadernos tenham uma tiragem razoável para que possa ser mandado para órgãos interessantes pessoas que possam ler e ver o que foi feito o que foi falado aqui nesse fórum e também isso vai ficar na página do Penses da Unicamp quer dizer vocês poderão ter acesso no futuro às falas todas que ocorreram aqui lógico que a gente corta a introdução porque a introdução é só um feijão com arroz mas as falas de fato de vocês vão estar aqui então eu acho que falei demais não queria falar tanto mas eu entendo que isso é uma iniciativa agradeço muito a coordenação da professora Elisabeth e as outras pessoas do Penses Adriana Guilherme Lu Luísa e a Denise pelo grande trabalho que tiveram então eu convido vocês agora ou convido a gente a terminar essa sessão inicial e passar para a primeira mesa e eu fico sentado aqui porque eu vou coordená-la muito obrigado Obrigado Aplausos